Hoje eu trouxe uma maquiagem pra vocês diferente, tô muito numa onda de maquiagem neutra e eu sei que vocês gostam de maquiagem coloridas também, então hoje eu trouxe uma opção de make um pouco mais colorida, apesar de que a sombra da pálpebra móvel ficou um pouco mais neutra. Mas aí eu trouxe uma linha d'água colorida, puxando um delineado e usei glitter também. Então é uma opção de maquiagem bem diferente, o batom roxo lindo, lindo, que contrastou muito bem com a maquiagem, então é uma opção de make pra festas, pra vocês usarem à noite. Agora no verão eu acho legal trazer um pouco de cor na maquiagem, acho que combina super bem. Então se você gostou dessa make e quer aprender ela junto comigo, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos começar a maquiagem. Primeira coisa que eu vou fazer é passar um fixador de sombras na pálpebra móvel e eu vou usar o Paint Pot da MAC, na cor Soft Ochre. Vou passar em toda a pálpebra até aqui em cima. Depois eu gosto de dar batidinhas com o dedo, pra penetrar melhor. Depois disso eu pego a sombra Blackberry, que é uma sombra mate da MAC e com o pincelzinho de aplicar sombra eu vou passar em toda a pálpebra móvel, dando batidinhas. Agora eu vou usar daquelas paletas de várias cores, assim, aquelas de bandejinha, e eu vou usar um marrom bem frio, só pra passar aqui no cantinho externo. Vou deixar um pouquinho mais escuro aqui. Pode entrar um pouquinho no côncavo também. Com a mesma paleta e um tonzinho de marrom puxando pro laranja, eu vou esquentar agora um pouquinho o côncavo. E eu vou passando de levinho aqui, com o pincel fofinho. Preciso desfumar. Vou passando nas bordinhas. Com a mesma paleta e um tonzinho de bege, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha. Encontrando com essa sombra de baixo. Continuo com a mesma paleta e vou pegar uma sombra iluminadora, que ela tem brilhos dourados. Vou passar no cantinho interno, só pra iluminar. Agora eu vou usar o lápis Mega Impact da Avon, na cor azul marinho. E eu vou passar ele na linha d'água e também vou passar aqui abaixo, sujando os cílios inferiores. Esse lápis é bem pigmentado. Agora com o pincel da Mary Kay, eu vou dar um acabamento aqui nesse lápis, pra ele ficar mais certinho. Eu vou trazendo ele aqui, fazendo tipo um delineado. Olha, vai ficar assim. Agora eu vou colocar glitter aqui embaixo pra dar esse efeito. E eu vou passar um fixador de sombras. Eu vou usar o fixador de sombras da Yes Cosmetics. E eu passo ele aqui, ó, abaixo. Toda a extensão dos cílios. O glitter que eu vou usar é o glitter da Alice Salazar. Esse daqui é a cor Cause. E ele é um verde lindo. Vou pegar com um pincelzinho. E vou depositando em cima do lápis. Dá um efeito muito bonito. Com o cotonete, eu vou pegar e vou passar bem rente aqui, ó. Pra que ele fique com um acabamento mais bonito. Ó, vai ficar assim. Agora eu vou colar os cílios postiços. E eu vou usar os cílios da Kiss New York, o All Natural 03. E eu vou colar com a cola Duo, que é a que fica transparente. Então, eu vou colar os cílios e já volto pra terminar a make com vocês. Pronto, os cílios colados. Agora eu vou passar máscara de cílios. E eu vou usar a Lash Love da Mary Kay, que é uma máscara que eu adoro muito. E ela é alongadora. Eu vou passar nos cílios inferiores, pra ajeitar aqui. Encher o de lápis azul. E nos cílios superiores, pra unir o artificial com o natural. Então, a maquiagem dos olhos é isso. Já está pronta. Eu vou só retocar agora corretivo. E eu vou usar o corretivo Mineralize da MAC, na cor NW20. E eu passo aqui. Um pouquinho aqui também. Aqui na espinha. Com o pincelzinho eu vou espalhando. Agora eu vou fazer contorno. Eu vou usar um blush lindo. Que na verdade ele é um pó compacto e feito bronzeado da Eudora. E eu vou usar essa cor mais escura. E eu vou usar essa cor mais escura. Eu vou passar um pó agora na zona T. E eu vou usar esse daqui da Milani. Na cor médio. Vou passar só aqui na... Zona T. E agora vamos pro batom. E o batom que eu escolhi é um batom muito lindo. Que é da coleção da Pausa pra Feministas. Da Bruna Tavares. E a cor dele é o Magia das Fadas. Esse batom foi a filha da Bruna que desenvolveu. E ele é muito lindo. Puxa por um roxo. E... Eu acho que o roxo e o azul eles combinam bem. Então... É esse batom que eu... Escolhi. E eu falo passando batom, né? E ele tem acabamento mate. Fica bem sequinho. Olha só. Como fica bonito o contraste das cores. Eu adorei essa maquiagem. Espero que vocês tenham gostado também. Então é isso, gente. Acabou a make. E agora eu vou falar rapidinho o que eu usei na pele. De primer eu usei o Porefessional da Benefit. Que eu adoro. De base eu usei a Revlon Color Stay Whipped. Na cor Sand Beige. Que é a número 200. Eu adoro essa base também. E de corretivo eu usei o corretivo... Estúdio Finish na cor NC20 da MAC. Então é isso, gente. Esse é o resultado final da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado dessa opção de make um pouco mais festiva, assim. Uma maquiagem mais pra noite. Eu não quis colocar o glitter na pálpebra móvel, né? Quis colocar aqui embaixo. Fiz um delineado do próprio lápis que eu usei na linha d'água. Achei que ficou bem legal. É uma maquiagem diferente, né? Eu tô trazendo muita maquiagem, assim, neutra, neutra. Então é bom variar. É bom trazer um pouco de cor também pra vocês. Eu sei que tem meninas que adoram maquiagem colorida. Então essa é uma opção pra vocês usarem em festas, usarem em eventos à noite, né? Uma maquiagem um pouco mais noturna, eu diria. Então se você gostou dessa make, não esquece de dar o gostei pra mim. Me ajuda muito na divulgação. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Vou deixar no blog a lista completa de todos os produtos. Então não esqueça de passar lá o momentomaquiagem.com Um super beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!